Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos funcionar com a central, já com a programação feita. Bora para o vídeo. Vamos botar para arrebentar? Bota para arrebentar! Vai! Então rapaziada, o vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Atlon. São uma central reprogramável aí. Top, mano. Qual que é o vídeo de hoje? A gente vai colocar a central já com o mapa que o neguinho fez aí, certo? E vamos ver a potência da central original para essa central que o neguinho fez o mapa. Mais acerto de combustível só. É certo. Acerto rápido. O neguinho vai ligar a moto, vai dar uma passada em terceira marcha e ver o que ela tem de potência, de cavalaria, certo? Aí a gente vai colocar a central depois. Com excesso aqui. Mas provavelmente vai estar com falta. Porque lembrando, esse motor aqui é um Pistão Z67, Zayma. Uhum. E um Viro Brick 160. Né? TBI de CB300. Aqui foi complicado para fazer esse mapa, por causa que é um bico gasolina, só que ele foi refurado. Para álcool. Para álcool, você entendeu? Então, tipo assim... O negócio tá louco. Tem hora que manda muito, tem hora que manda pouco, você entendeu? Porque fica um negócio meio louco. Então é interessante pegar um biquinho normalzinho. Tipo, nem que isso for um bico maior, de mais vazão, mas sem fuçar, né? Que aí tem um acerto mais preciso. O certo mesmo era colocar um bico ruim, ter bem flex aí, né? Com o bico flexinho certinho. Aí já dormiu. Mas beleza, então ninguém vai dar uma puxada de terceira marcha com tudo original, do jeito que a moto tá, depois que a central aí fechou. Vai, mete o pau! 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 Tristeira! É? Rapaz Ô A moto não perde, mano A moto só rende, doido Ah, esses comandinhos nossos Nossa senhora, neguinho Quantos cavalos deu essa moto? Vai, mostra pra galera aí A hora da verdade A hora da... Meu Deus do céu, tudo isso? Quase 22 21 e meio 21 cavalos e meio Certo? Aqui a gente mostra a verdade Sem nenhum tipo de acerto Exatamente, com modo normal Modo normal, então... Lembrando que o bico é refurado O bico, é Tá, tá, tá Ela tá meio que acertada, né? Só que vocês viram que a moto tá com corte original Ela tá com o bico reaberto aí Que já veio Já veio assim, o dono já trouxe a moto assim E tem um detalhe, ó Um detalhe Mais uma vez pra falar aqui Negócio de cabeçote Você viu que o cabeçote já veio feito E eu não queria daquele jeito Mas... Eu só dei uma melhorada, entendeu? O Vila Brequim já fez feito O Vila Brequim veio feito de um jeito Que eu também não queria ter feito, mano É Porque ficou... Então o que a gente fez? Trocou o comando E trocou o pistão Só mais nada E agora vai fazer os acertos Então agora é a hora da verdade Top, mano Ah, Tom Esse módulo é top, mano Faz a sua função Rapaziada, a gente vai fazer um vídeo rápido aqui Como a gente já mostrou no primeiro vídeo Mais ou menos as funções básicas A gente não vai mostrar aqui O Neguinho acertando tudo Porque nós vamos fazer um vídeo muito grande Então a gente vai mostrar já um mapa Que o Neguinho fez Ele vai dar uma explicação rápida Do que ele fez aí E vamos ver Se a gente melhora Essa potência aqui, mano Comparar os gráficos Se a gente melhora esse gráfico E melhorar aí Essa potência máxima De 21,5 cavalos Certo, rapaziada? Então é isso aí Neguinho vai trocar a central agora Deixa eu mostrar uma limitadinha Então vai, mano Olha o pessoal Fechou Ó, grava essa parte aí Rapaziada Central instalada Já tá na moto Certo, tá na moto Neguinho já tá conectado nela aqui Aqui é a interface dela, né Que na verdade é o dashboard Dashboard É Aí Não sabe muito falar inglês Mas tu vai aprender É dentro português mesmo Aí eu Tipo assim Eu sei o básico aqui, entendeu? Tem muito que aprender ainda Mas o que nós já sabemos Que já dá pra fazer uma moto Então fala pra galera Mais ou menos O que que você fez aqui? Aqui eu Eu trabalhei como se fosse Uma pessoa leiga, né? Uhum Pra poder entender isso aqui Coloquei aqui em acertos E fui em ajuste rápido Ajuste rápido Entendeu? Certo E aqui trabalha em média Baixa, média e alta Uhum Então eu coloquei o tanto de combustível Mais ou menos acertando com a sonda Acertei a lenta da moto Entendeu? Pelo menos eu sei que tipo assim Parte de combustível Ela tá filé Só acertei combustível Não deixei em ponto Nada Lembrando, rapaziada A gente tava com a sonda aqui A sonda que tá lá na minha moto Uhum Na Fã Na Fã Na Fã 190 Piratão O Piratão lá Oi, rapaz Então É A gente colocou Voltou a sonda lá Mas a sonda tava aqui A gente acertou essa moto A gente não, né? O Neguinho acertou com a sonda aí Lembrando que Quem quiser aprofundar mais Nesse No acerto da moto Tem a injeção com carga, né? A injeção sem carga, né? Aí tem outras coisas A partir de ignição também Dá pra mexer Tipo assim Mais aprofundado Mais detalhado Tá vendo? É, mas aí a gente tem que ter uma moto nossa aqui Pra gente ir pegando Pra brincar, né? Como é uma moto do cliente O cliente precisa levar embora A gente não vai ter um tempo suficiente Pra ficar brincando com esse Porque isso aqui pra nós é um videogame, né, Negu? Exatamente E fala um pouquinho de corte de giro Você fez, pôs corte Exatamente Aqui, ó Corte de giro Eu aumentei pra 10 mil RPM Certo Entendeu? Só que eu fiz um negócio Porque negócio da zoeira, né? Negócio da brincadeira O que que você fez? Negócio de moer o motor, entendeu? Você não fez aquilo que eu tô pensando, né? Ó Eu vim aqui O tio Você fez o tio? O tio 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 Presta atenção Eu vim aqui na Na ignição com carga Hum E eu atrasei o ponto de ignição No corte Que é o 10 mil RPM Ou seja O cara tá vindo moendo Na hora que for cortar Vai atrasar o ponto de ignição E vai, mano Vai dar tiro de tudo contra lado, filho Como se fosse o tio Meu Deus do céu Rapaz, você tá Tá ficando bom o negócio já, hein? Mano, você troca Parecendo que é aquele carro turbo, sabe? Uma negação Funciona Funciona em lenta também, isso daí? Ah, não tem como, né? Não, funciona ainda Não, não, falei errado Desculpa Funciona parada Acelerando parada Parada, andando Então faz aí Dá uma palhinha pra galera ver aí Então esse trem Vamos ver Olha aí, rapaziada Esse nego bala é doido, mano Você é vindo daqui? É, mas aí Não vai pegar fogo em mim, não? Não, vai não Então vai Tá filmando aí? Tá filmando Uma porra, mano Você é louco? Ele tá descreta Um louco Então, pô Vai pra esse trem Pra não ir ver no Dina Rapaziada Dina ativado Bola hebreia Terceira marcha E pau Lançou Trasc extremo Otavio Com porco Com porco Liga, 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 liga Liga, 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 liga Liga, 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 tudo bem? Os anéis Os anéis Ligar os alçãs e não morre aqui dentro Desfocado, meu Deus do céu Mete o pau, agora é a hora Liga o bala do abandono Estou loucado Olha lá, rapaziada Olha lá Rapaziada Igual o neguinho que acabou de explicar pra vocês aí No começo do vídeo, a moto tá com o bico Refurado, tem hora que o bico trava Tem hora que o bico manda mais combustível Vocês viram que a gente deu uma puxada agora? Ela deu uma cortadinha E olha aqui, o dinamômetro O gráfico não mente, mano Olha aqui, ela saiu, ela deu uma cortadinha Olha aqui a perca de potência que ela teve Já pensou se venha Porque o certo era ela já vindo aqui, ó Mas tem vezes que ela vem, neguinho, tem vezes que não vem, entendeu? Então o correto aqui é trocar esse bico Colocar outro bico normal Porque o módulo, ele dá conta de fazer o que tiver Ele dá conta de dar um limite do bico, mano É isso aí Então, mas mesmo assim a gente teve um ganho de cavalaria Mostra aí, neguinho, pra galera Neguinho vai colocar o... Rapaziada, um acertinho bobo, um acertinho básico Não mexeu muita coisa Ah, só acertou combustível Acertou só combustível um pouquinho Olha aí, a moto veio, mano, praticamente Aqui, ó, 23,5 cavalos 21, 22, 23 A moto ganhou dois cavalinhos, mano Um acerto bobo Só acerto combustível Só acerto combustível Dá pra... Dá pra mexer com ponta E outra, e outra A moto tá com... Com esse negocinho que você fez aí Pra dar uma brincada de final É Que não, isso daí não tira o potencial máximo do motor, né, mano? Não, não tira Ele... Ele... Ele retarda, né, na verdade É, ele atrasou o ponto aí Então, querendo ou não, mano Uma brincadeirinha Mesmo assim, mano Ela teve uma cavalaria de 23 cavalos lá no pico de corte, mano Olha aí Nossa, tá top Certo? Então, rapaziada Isso aqui é só um resuminho do que dá pra fazer com essa central top Isso daqui, mano Eu acho que nós tira... Se pegar firme mesmo, neguinho A gente tira 5 cavalos dessa moto brincando Brincando Brincando, mano A gente acertar esse bico mesmo Mas como eu falei Isso daqui é uma moto de cliente Pra ele curtir Pra ele... Mano, pra ele... Ele cabaca com a cidade lá Vamos, vamos, vamos Entendeu? Não é pra uma moto de corrida, entendeu? É essa aqui, não Não é moto de corrida, isso aqui É que nem o Nair falou, né Nós não faz moto pra correr, né Não, nós faz moto pra... Nós faz moto pra gravar o cliente Não, nós faz moto pra correr Ah, não, é Quem faz... Aí os caras de Goiânia fazem moto pra voar Pra voar? Jesus, senhora Mano, nunca vi em 4 minutos correr tanto daquele jeito É mesmo? Mano, meu Deus do céu Nós de 190, mano Sem maldade, mano Nossa Não tô nem grato Tá no papo, mano Tá no papo, filho? Tá Ó, vou fazer um negócio aqui Ah Que eu gosto de fazer bastante tramóia Meu Deus do céu É... Só pra não dar, né Vamos dar uns tirão, uns two Uns two, two my top Two my top? Pra finalizar o vídeo Ó Vamos baixar o corte de giro aqui Ó, como ele ia fazer O bicho é doido, mano Vamos baixar o corte de giro aqui Pra... 8 mil RPM 8 mil RPM, certo Só que aí você tem que lembrar Você tem que vir aqui em acerto, né Mexer aqui na parte de ignição, ó Com carga Você viu aqui que tá no 10? Certo Então eu vou subir aqui normal, ó Opa, passou Certo Eu vou vir aqui no 8 mil RPM Aqui, ó 8 mil RPM E vou atrasar o ponto aqui, ó E tem que atrasar bastante assim mesmo? É, geralmente eu atraso tudo que dá aqui, né Mas um pouco que atrasar já consegue dar uns tirão Vou atrasar... Mano, vou arrebentar Que isso aqui não quer nem saber, mano Vou atrasar tudo, ó 60 graus Mano, o bagulho é ponto, véi Sem maldade Tipo assim, quando você coloca muito ponto adiantado Corre isso de quebrar o motor, né Quando você atrasa muito também Corre o risco de quebrar o motor Meu Deus do céu Se quebrar, ela faz de novo Esse motor tá no risco de quebrar a qualquer momento Rapaz O dono falou que nós podemos fazer o que nós quiser com isso aqui Eu tenho os áudios dele aqui, viu Depois pede o pau, é Ele falou pra levar lá pro Léo É que nós que não quis levar Ah, não, nem compensa, né, mano Ó, pra finalizar o vídeo É pra ir vir a pedra Deixar subir o óleo Deixar subir o óleo Rapaz Vamos voltar pra arrebentar? Volta pra arrebentar Vamos voltar pra arrebentar Vai! Você tá doido! Aqui não, aqui não é doido, verdade! Música